Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso habitual encontro semanal para estudo das lições da escola sabatina neste trimestre em que estamos fazendo a abordagem ao grande conflito entre Cristo e Satanás, o grande conflito cósmico e principalmente naquilo que nos afeta a nós. Nós já começámos fazendo uma viagem histórica lá desde muito atrás no tempo explicando a origem do conflito e depois de uma forma particular desde o primeiro século até para a frente como esse conflito se tem desenvolvido e certamente que terminaremos nos dias de hoje ou até naquilo que está à frente dos dias de hoje. Nós temos hoje uma lição que é de alguma forma uma continuação da semana passada em que falaremos aqui de alguns reformadores, de como mantiveram a Bíblia acima de tudo, os desafios e as perseguições que sofreram e também o legado que deles chegou até nós hoje. Sem mais demora, Francisco, se não te importas, farás a oração pedindo a benção de Deus para começarmos o nosso estudo. Senhor nosso Deus e bom Pai, queremos-te agradecer, Senhor, por termos a Tua Palavra, por Tu a deixares para nós, Senhor, e que possamos fazer honras do Seu uso tal como os reformadores fizeram e que espalharam a mensagem da salvação para todos aqueles que a quiseram aceitar, Senhor. Ajuda-nos, Pai Santo, através do Teu Santo Espírito a compreender as verdades desta semana. É o que te pedimos em nome dos Tuos. Amém. Francisco, o título é Fé contra todas as probabilidades. Nós já falámos na semana passada aqui das fortes, fortíssimas perseguições que alguns sofreram e a lição vai recuperar, logo aqui na parte inicial, um aspecto muito importante desses heróis da fé e da resistência que foram os valdenses. que é o que é manter a Palavra de Deus e apenas a Palavra de Deus como regra da sua fé. Isto, ao mesmo tempo, demonstra a sua fidelidade, mas também, desde logo, evidencia a forte oposição que acabaram depois por sofrer. Exatamente. A Palavra de Deus, apesar dos sofrimentos, das perseguições e da morte que podia acontecer a qualquer momento, estes homens e mulheres de Deus tinham um propósito para a vida, tinham paz interior, paz essa que só o estudo da Palavra com o poder do Espírito Santo pode dar. E sabiam qual era a sua missão, sabiam porquê que estavam aqui, para onde iam, qual seria o objetivo de vida. Porque aqueles que, infelizmente, não têm fé na sua Palavra, nem têm o conhecimento de Deus, muitas vezes sofrem de depressões, de crises de identidade, justamente porque não sabem qual o destino que vão ter e a vida deles se limita a esta vida. De facto, nós quando olhámos para o mundo à nossa volta, disseste aí problemas de identidade, não é? Isso é algo que a mim impressiona de uma forma particular, por uma razão que já falámos aqui no programa, que é o que é. Nós hoje vivemos, nós dois em particular aqui, e é a maior parte do mundo ocidental, nós vivemos num tempo e numa cultura em que não é difícil, pode haver aqui uma outra circunstância pontual, mas regra geral, não é difícil defender a nossa fé, não é difícil exercê-la. Mas nós estamos a recuar aqui para um tempo de profundas trevas espirituais e que mais do que isso, não era admitida outra opinião, não era admitida outra versão. E estando a verdade quase ou praticamente extinta, nunca é por demais perceber aqueles que quiseram manter-se firmes e determinados naquilo que era a sua identidade religiosa debaixo de forte perseguição. Mesmo no meio dessas trevas, ao longo dos tempos e em todos os tempos, Deus sempre teve as suas testemunhas, homens e mulheres e crianças, até no caso dos valdenses e jovens, que acalentavam uma fé baseada na Sagrada Escritura como única regra da fé e, sabemos pela história, que muitos deles santificavam até o verdadeiro sábado do sétimo dia. E qual era a consequência que eles obtinham por isso? Eles eram chamados de hereges, apóstatas, o seu caráter era criticado, eram difamados por fazer aquilo que deveria ser, aquilo que era reclamado pelos seus opositores. Ou seja, os opositores reclamavam a fé pura quando a tinham deturpado e acusavam aqueles que mantinham a fé pura de a ter deturpado. Claro que isto marcava aqui um contraste tremendo para com aquilo que era o comportamento da Igreja Papal, aquilo que era o comportamento da esmagadora maioria das pessoas que, por engano, por convicção ou por medo, cediam aos ditames e às exigências da Igreja Papal. Os princípios da verdade, conforme eles eram expostos na Sagrada Escritura, era aquilo que preocupava estes valdenses e outros ao longo da história. Nem que para isso tivessem de refugiar-se nos lugares isolados da terra para poderem livremente, pelo menos até um certo e determinado ponto, exercer essa sua fé. Francisco, eu sei que tu gostas de estudar um pouco acerca da própria Bíblia, a Bíblia como documento, como livro, não é? E gostas de perceber diferentes versões e tudo mais. Eu tomo nota que estamos a falar aqui de um tempo em que a cópia de um exemplar da Bíblia era uma raridade tremenda, não é? Obter uma página que fosse das Sagradas Escrituras era algo para celebrar e para assinalar com uma festa enorme. E uma coisa que me impressiona aqui, nestes reformadores, claro, por esta razão, eles com muita facilidade decoravam porções inteiras das escrituras, porque na falta do documento escrito, não há dúvida alguma que eles arranjavam aqui um método de passar de uns para outros, nem que fosse de forma oral. Ou seja, não tendo a profusão de documentos escritos, de exemplares que nós temos hoje, muito possivelmente eles tinham um ânimo, uma intenção e um propósito ainda muito superior ao que nós temos hoje, para manter viva aquilo que era a Palavra da Sagrada Escritura. Olha, eu gostava de partilhar contigo aqui, com os irmãos aqui, um texto que está em Salmos 119, versículos 103 e 104, que diz o seguinte, ó, com doces são as tuas palavras ao meu paladar e mais doces do que o mel à minha boca. Isto até faz-nos lembrar depois aquele texto do doce e do amargo que encontramos no Apocalipse, não é? Portanto, o descobrir a Palavra de Deus, tal como os reformadores descobriram, e eu ainda me lembro a primeira vez que peguei numa Bíblia e comecei a ler, para mim também foi assim uma experiência, estava a ler qualquer coisa de sagrado. Eu devia ter os meus 11 anos, talvez, descobri uma Bíblia num armário, lá em casa, que era uma Bíblia que uma empregada lá de casa, que fazia lá limpezas, deu à minha mãe, que por acaso essa empregada era adventista, e ofereceu-lhe uma Bíblia, e estava lá guardada no fundo de um armário. E eu descobri e então comecei a ler. Fiquei muito curioso e comecei a ler e também tive assim uma sensação de descoberta. E depois no versículo 104 diz assim, pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Ou seja, podemos pôr como discernimento, a pessoa ganha uma visão da vida e relativiza aquilo que muita... o que para muitos são problemas muito graves desta vida, as inseguranças políticas, as inseguranças económicas. Para um cristão, ele, e vendo isto à luz do grande conflito, torna-se muito relativizado e dá-nos muita paz, muita tranquilidade. E diz, pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo o falso caminho. Ou seja, fazemos aqui uma escolha pelo caminho da vereda dos justos, e é isso que nos traz, digamos que, que nos traz segurança, que nos traz tranquilidade interior, mais do que todas as coisas. Aqui eu queria ressaltar aqui uma personagem que já estávamos na semana passada, que foi John Wycliffe, que ele traduziu a Bíblia para o inglês, foi considerado irés, foi sentenciado à morte, e ele diz, diz-nos que ele, quando estava no seu julgamento, ele diz o seguinte, com quem julgam estar a contender? Com um velho à beira da sepultura? Não. Com a verdade, a verdade que é mais forte que vós e que vos vencerá. Ou seja, ele não estava preocupado com a vida dele, porque não estavam a atacar a ele como pessoa, o ataque era direto contra a palavra de Deus, portanto um ataque satânico contra a palavra de Deus, porquê? Porque Satanás odia-se o de sua palavra. Ele diz-lhes uma, ou retira-nos a palavra e ela não está disponível, coisa que hoje, graças a Deus, já não acontece, hoje temos a palavra de Deus disponível, mas iremos falar depois um pouco mais à frente, hoje em dia é a descredibilização da palavra de Deus, a relativização daquilo que foi escrito, pôr em causa as verdades que lá estão. Esse é o grande desafio para o cristão do século XXI. Exatamente o contrário daquilo que foi a postura de Wycliffe, não é? Porquê? Porque enquanto hoje existe essa tentativa de descredibilizar a Bíblia como um livro de histórias, um livro de lendas e de mitos, não é? Wycliffe, ele teve a intenção de traduzir a Bíblia para a língua inglesa justamente para que as pessoas pudessem aceder àquilo que eram as verdades que a Bíblia expunha. Ele escreveu um livro, o título era Sobre a Verdade e Sentido das Escrituras, onde ele declarou essa intenção de traduzir as escrituras. E eu nem quero imaginar, Francisco, a preocupação e a aflição dos opositores destes reformadores só de pensar na ideia de o povo comum ter acesso à Bíblia numa língua em que podia entender. Porquê? Porque quando a Bíblia é apresentada, as mentiras começam a ser desmascaradas, não é? E Wycliffe, é verdade que ele sofreu bastante, sem dúvida alguma, mas foi esse grande instrumento de Deus para trazer os escritos sagrados para a língua do seu povo, neste caso do Reino Unido, não é? E é curioso nós repararmos pela história que ele acabou depois por completar este trabalho quando ele já estava com alguma enfermidade, com alguma dificuldade, e nós percebemos a intervenção divina ao preservar a sua vida e ao prepará-lo para fazer este trabalho, sem dúvida alguma, a maior obra que ele completou durante a sua vida. É curioso que deram-lhe o título, Francisco, de doutor do Evangelho, não é? Mas ele é mais conhecido, não tanto pelas suas contribuições teológicas, que as teve, mas principalmente por ter colocado a Bíblia legível nas mãos do povo. E essa aqui é uma questão muito importante, e é um desafio que fazemos a qualquer um, seja cristão, não seja, de qualquer denominação cristã, para não nos acreditarmos e não nos confiarmos naquilo que dizem os homens. Coloquemos a Bíblia nas mãos do povo. É verdade que há partes que devem ser explicadas, mas aí temos que ser breanos, temos que ir lá ver se é mesmo assim, não é? Mas colocar a Bíblia na mão do povo é, sem dúvida alguma, a melhor ferramenta para mostrar a verdade e desmascarar o erro. O Eclif Francisco, através do seu grande contributo na tradução das Escrituras, ele fez aquilo que o autor das lições coloca como título da parte seguinte da lição, que é Passando Adiante a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela não passava adiante, ela era restrita, não é? Ela era exclusiva de uma determinada casta, que depois a reduzia e a interpretava para o povo sem necessidade ou sem a possibilidade de algum escrutínio, não é? E quando tu passas a Bíblia à frente, os princípios da verdade começam a ser conhecidos. E desde a mais tenra idade, os pais têm oportunidade de os ensinar aos filhos, coisa que não acontecia. E aqui há pouco eu mencionei os valdenses que falámos na semana passada, não é? Isto era a experiência deles, não é? Tendo esta possibilidade de transcrever, embora de forma limitada, as Sagradas Escrituras, passavam aos seus filhos, os filhos passavam aos seus companheiros, com risco da própria vida, conforme nós falámos, não é? E assim a verdade era apresentada, a Bíblia era passada à frente. Tu disseste há pouco, Francisco, que num determinado momento tu também não tinhas fácil acesso à Bíblia, não a conhecias, não é? Até que um dia a encontraste. E eu lembrei-me, e eu lembrei-me aqui de dois personagens, em particular um, que foi Lutero. Lutero debatia-se com enormes problemas, existenciais, religiosos, morais, enfim, uma coisa terrível, até que ele teve acesso a uma Bíblia, não é? E a partir do momento que Lutero tem acesso a uma Bíblia, as coisas mudam completamente. Nós temos Lutero na Alemanha, que foi o grande reformador, e temos Tyndale no Reino Unido, em que a vida dos dois, ela começou a ser alterada, começou a ser transformada, quando eles tiveram acesso à Bíblia. Tu não achas que hoje, e este é o melhor desafio que nós podemos fazer ao povo, ler a Bíblia, estudar pela própria Bíblia para chegar às suas próprias conclusões? Exatamente. Aqui, no caso, tu falavas do Tyndale, o Tyndale já havia a tradição de Wycliffe, ou Wycliffe, não sei como é que se pronuncia, já havia a tradição dele, que foi feita 200 anos antes de Tyndale, e Tyndale teve acesso aos manuscritos originais, ou pelo menos a original de Hebra. Nunca temos originais, mas há as cópias dos originais de Hebraico. Sim, o mais próximo possível do original, não é? Exatamente. Mas também, já agora abre-se aqui um parênteses. Muitos pensam, ah, mas a Bíblia foi copiada tanta vez, tanta vez, que já deve estar cheia de erros. Mas nós temos promessa na Bíblia, mas há uma promessa na Bíblia que eu vou ler no Velho e no Novo Testamento. No Novo Testamento, o próprio Cristo diz que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E temos em Isaías 48, um texto muito conhecido, que diz, seca-se a erva e tem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Portanto, se Deus inspirou a sua palavra, e isso todos nós acreditamos, que a palavra de Deus foi inspirada, portanto os profetas foram inspirados, então para que é que serviria? Deus estar a inspirar um profeta a escrever um determinado livro, foram vários, mas vamos pensar num livro, para depois os copistas irem alterando aqui e ali e de repente perde-se todo o sentido original, não fazia sentido. Quer dizer, portanto, isto é um projeto de Deus que continha a escrita na altura e toda a propagação através dos séculos. portanto, temos que ter fé que o que chega até nós, não quer dizer que não haja alguma gralha, que não haja alguma coisa, mas que é perfeitamente identificável e portanto não é por aí que a essência da verdade se poderá perder. Mas estávamos a falar, já agora, para ler aqui um texto bíblico em 2 Coríntios 4, 1 a 6, que diz assim, 2 Coríntios 4, 1 a 6. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. Assim, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Ou seja, a grande responsabilidade, a palavra que nos é dada, de a manter fiel, de não falsificar a palavra de Deus, mesmo aqui nós, enquanto comentamos aqui os dois e os irmãos que assistem aos nossos vídeos, ao comentarmos a palavra de Deus, a responsabilidade é grande de não falsificar e entender o sentido do texto através do Espírito Santo, que ele que inspirou, o escritor, também inspira aqueles que a interpretam e aqueles que a leem. mas ainda o nosso invagente está encoberto para os que se perdem está encoberto. Ou seja, aqueles que rejeitam a palavra, e muitos estão sempre a pôr em causa tudo e mais alguma coisa, aí perdem a oportunidade de que o Espírito Santo os toque e os convença das verdades que estão contidas neste maravilhoso livro. Versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, ou seja, o Deus deste século, o próprio diabo, as filosofias racionalistas, tudo isso vai cegar o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz no Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandeça a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Portanto, isto é um livro sobrenatural. Isto só se entende com o poder de Deus na nossa vida. Nunca devemos pegar na Bíblia sem orar primeiro, porque por nós mesmos não temos entendimento, isto agora, pronto, desculpe o pronóstico, não temos entendimento para entender. E, portanto, precisamos mesmo do poder do Espírito Santo, que inspirou o escritor, que também inspirará no entendimento o leitor. Mas estávamos a falar do Tinder, o Tinder fez essa tradução e ele foi preso, foi morto, foi condenado à morte por causa disso, foi condenado por ilusia, foi estrangulado e depois o corpo foi queimado. As suas últimas palavras foram, Senhor, abre os olhos do rei de Inglaterra. Ou seja, ele sabia, tinha tanta certeza do que estava a fazer, que o trabalho dele era importante, que ele orou pelo rei de Inglaterra. E a oração dele foi a respondida, porque em 1611 é impressa a versão King James, uma versão muito conhecida, muito respeitada, que inclusivamente já foi traduzida para português. Há uma editora no Brasil que a edita, eu, por acaso, até tenho aqui uma dessas edições, esta é a Bíblia de Estudo dos Reformadores. É muito interessante, porque tem aqui comentários, textos bíblicos feitos por estes homens de Deus, por estes reformadores. E é interessante a visão que eles, à época, tinham da teologia, de como interpretavam a Bíblia. É muito, muito, muito interessante, vale a pena. E, portanto, esta versão King James é muito respeitada, tanto, como eu há pouco disse, já foi traduzida para o português, da própria King James. E esta tradução tem 76% do que está no Novo Testamento foi retirado da versão de Dindale e 83%, aliás, ao contrário, 76% do Velho Testamento e 83% do Novo Testamento. Ou seja, foi a grande inspiração para os tradutores da chamada versão autorizada, King James, que ainda é hoje utilizada nos países anglo-saxónicos. É a versão autorizada pelo rei de Inglaterra, agora, que é o chefe da igreja anglicana. É o que é utilizada nessas igrejas e é uma versão que é respeitada por todos. Uma versão muito respeitada. Em português também temos, temos o nosso João Ferreira de Almeida. Ele traduziu o Novo Testamento em 1681, que foi a primeira edição do Novo Testamento. Depois começou a traduzir o Velho Testamento e, em 1748, já em meados do século XVIII, sai um primeiro volume que contém os livros, desde o Génesis até o livro de Estera, e depois começa a traduzir, continua a traduzir o Velho Testamento. Só chega a Ezequiel 48, 21, e depois é um discípulo dele, um chamado Jacobus Aker, que, portanto, ele vivia na Batávia, que era uma província que era holandesa, e então em 1753 é publicado o segundo volume, ou seja, havia três volumes. Dois volumes para o Velho Testamento e um volume para o Novo Testamento. Só em 1819 é que, pela Sociedade Bíblica Americana, se não estou em erro, é que é publicado num único volume a Bíblia de João Ferreira de Almeida, que também vai ser reeditada por esta editora, que é a BV Books, no Brasil, vai reeditar essa Bíblia de 1819, com umas pequenas atualizações na ortografia, com certeza, não é? Mas é uma versão que também é muito aguardada, e, portanto, somos muito abençoados na língua portuguesa com boas traduções. É, graças a Deus por essa história. Quando Tindale dizia, nos últimos momentos da sua vida, abre os olhos do rei da Inglaterra, não imaginava ele que o trabalho que ele deixou contribuiu, não só, mas contribuiu, para abrir os olhos não apenas do rei, mas depois de muita gente, não é? Até os dias de hoje. Até os dias de hoje, claro, porque esse trabalho acompanha até hoje, não é? Há uma ideia, Francisco, passando agora aqui um bocadinho a parte menos histórica, um bocadinho mais de conteúdo até teológico, há uma ideia que gostaria que nós falássemos aqui um pouco, que para nós é uma ideia estabelecida, nós temos isso, os adventistas têm isso como crença fundamental também, e outros, o corpo evangélico, mas que para aquele tempo aquilo foi uma ideia que caiu que nem uma bomba atómica, que é o que é a salvação somente por Cristo, somente pela graça, não é? Aliás, o versículo, o versículo que virou a cabeça de Lutero ao contrário, foi Romanos 1,17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, que o justo viverá da fé, ou o justo viverá pela fé. E a partir daqui, Lutero foi descobrindo que aquilo que a Bíblia dizia era uma teologia diferente daquilo que lhe era ensinado. Este conceito de graça, plenamente explicado na Sagrada Escritura, por exemplo, João 1,16, e todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça, apenas para dar aqui um breve exemplo. Isto veio virar ao contrário aquilo que era a base e o fundamento da religião romana, porque a religião romana, na sua teologia, nos seus dogmas, na sua prática, e naquilo que impingia ao povo, ela não se poderia sustentar se este conceito de salvação somente por Cristo, somente pela graça, fosse conhecido pelo povo. Porquê? Porque a Igreja exigia do povo comportamentos para pagar a sua própria culpa, para pagar a sua dívida diante de Deus. A Igreja não apenas assumia o lugar de Deus na Terra, como assumia de uma forma errada, exigindo que o povo pagasse uma parte do sacrifício, tal como Cristo tinha pago uma outra parte. Era por isto que existiam as indulgências, exatamente as indulgências, disse bem, contra as quais Lutero se manifestou com as suas 95 teses. Agora, se esta ideia é retirada, e nós vamos perceber o que a Bíblia diz da salvação pela graça e pelos méritos de Cristo, como sacrifício expiatório a favor de todos, e que os nossos esforços, os nossos sacrifícios, não podem acrescentar a essa função expiatória, todo o castelo da Igreja Papal, ele começava a desmoronar. Ora, Lutero veio trazer exatamente isso. Lutero veio trazer, aliás, como muitos outros reformadores, inicialmente eles estavam muito bem intencionados, pensando que haveria ali algum lapso, que ninguém tinha reparado, e que a Igreja precisava corrigir-se um bocadinho. Bom, não havia lapso nenhum, aquilo era intencional, era propositado e era mesmo assim. E ao trazer esta ideia da salvação pela graça, se esta ideia fosse aceitada e admitida, tudo teria que mudar na Igreja Papal. Tudo teria que mudar na Igreja Romana. Ora, isto era uma fatura demasiado pesada, não é? Então, a ideia surge, e das duas uma, Francisco. Ou o poder clerical admite e vai mudar aquilo que era a teologia papal, ou então há que silenciar o dissidente. Exatamente. E aqui, as descobertas sobre... Isto não foi, olha, podemos pensar em termos do santuário, doutrina do santuário, quais foram os móveis, por onde é que se começou a reforma do santuário, a restauração do santuário, que era uma das profecias, porque o santuário foi deitado por terra, de acordo com a profecia de Daniel 8, ou seja, ao longo de todo aquele tempo, os 1260 anos de supremacia papal, até que veio a reforma protestante e começou a pouco e pouco a recuperar as doutrinas. Uma delas foi a salvação, como tu disseste, a salvação em Cristo, ou seja, não há nada que nós possamos fazer para iniciar o processo de recuperação da nossa salvação, não é? Portanto, nós... Aí Cristo fez tudo na cruz. Depois, uma vez salvos, precisamos de entrar num processo de santificação, que aí já há participação humana. Mas, há aqui um texto que está em Romanos 5, 8 a 10, que diz assim, Mas Deus te prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, significa que Deus primeiro dá o remédio e para que o doente se cure, não fica à espera que o doente procure a cura para depois fazer a manutenção. É justamente o contrário. Primeiro é dado o remédio, depois a manutenção, ainda o doente aí já pode entrar também com a sua participação. Mas, isto é Romanos 5, 8, e diz assim, Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque todos nós temos um problema para resolver no tribunal celestial. Nós estamos debaixo da ira de Deus, porque alguma vez na nossa vida, nós, nem que seja uma vez, já transgredimos a lei de Deus. A partir do momento que transgredes, nem que seja só uma vez, tu ficas automaticamente sob a condenação da lei. E, portanto, basta ir a Deus. E daí, a morte de Cristo ser a morte substitutiva da morte, da segunda morte do crente, do homem, que transgrediu a sua lei. E diz aqui, no versículo 10, porque nós, sendo iluminados, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, Jesus morreu a morte eterna, o salário do pecado é a morte, mas viveu uma vida perfeita, para que tu, ao ter vivido uma vida imperfeita, possas não ser salvo da ira, ou seja, ser salvo da penalidade do pecado, que é a segunda morte. E também outro texto, em Fésis, que diz, pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não veio das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus e ao seu filho. E, portanto, isto porquê? Porque a lei exige obediência perfeita e nós não temos obediência perfeita para dar. Por isso é que foi importante que Jesus, se fizesse homem como nós, tivesse uma vida perfeita, para que essa vida perfeita possa ser acreditada em substituição da nossa desobediência. Mas isto não fica por aqui, porque isto é, digamos, o perdão dos pecados, mas não serve nada. Tu estás perdoado se continuas o resto da vida sistematicamente a fazer a mesma coisa. Precisas de ser regenerado. Como diz o hino, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Portanto, a purificação do crente, a renovação, a regeneração do crente, o novo nascimento, como nós vemos lá em João capítulo 3, naquela célebre conversa entre Cristo e Nicodemus, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Portanto, precisamos ser regenerados e esta graça, inicialmente, Lutero e Calvino vão focar-se bastante na questão do perdão e da justificação, mas depois a questão da santificação já serão outros reformadores. O caso dos anabatistas, que vão recuperar a regeneração do lavatório, do batismo. do batismo. Do batismo, depois temos os, sobretudo, John Wesley, da santificação, da... Falaremos um pouco já a seguir até. Exatamente. E, portanto, todas estas verdades foram sendo, a pouco e pouco, recuperadas. É interessante que não foram recuperadas todas de uma vez por um único reformador. É como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, não é? Mas isso tem a ver porque senão não teria o impacto que teve, porque perante tanta... Se tu estás muito tempo às escuras e de repente saís para a luz do meio-dia, tu nem consegues olhar. Tu tens que fechar os olhos. Tem que a luz ser progressiva para os nossos olhos estirem adaptando para podermos, então, ver a luz, a magnificência da luz em toda a sua plenitude. E Deus foi muito sábio, aliás, como sempre, foi muito sábio e na forma como foi recuperando ao longo da história cada um destes pontos da verdade de forma que a sua palavra possa subsistir eternamente. Estou a falar até há pouco do santuário e eu achei muito interessante esta questão. Porquê? Porque ainda hoje, infelizmente, ao final de mais de cinco séculos depois do grande reformador ter ensinado o mundo cristão que a salvação é somente pela graça, não é? Ainda hoje, infelizmente, nós temos muitos rabis modernos que não conseguem estabelecer a diferença entre o que é santificação e entre o que é justificação. Não conseguem estabelecer a distinção entre o que é a salvação como um todo e a expiação, ok? Que são coisas diferentes. E isto provoca o quê? Isto provoca uma confusão enorme em que nós passamos para o outro extremo. até agora nós tínhamos que dar um contributo. Até agora até Lutero, não é? Nós temos que fazer a nossa parte para o processo de justificação, senão Deus não nos vai justificar. E depois nós passamos para o outro extremo. É que agora no processo de santificação não temos parte nenhuma a desempenhar, não é? E Satanás é muito esperto ao conseguir estas duas coisas. Mas falando desta questão da justificação nós podemos encontrar isto os méritos para isto nós encontramos no pátio, não é? Através do sacrifício de Jesus. Ora, até Lutero até Lutero a doutrina que prevalecia e que ainda hoje vai prevalecendo nos meios romanos é que esse sacrifício de Jesus não é o suficiente. Ou seja, precisamos acrescentar algo, precisamos dar algo de nós próprios e estamos a falar de atribuição de mérito para justificação para tornar justo para perdoar, ok? Nós precisamos acrescentar algo por nós próprios e é por isso que existem as penitências. É por isso que nós vemos pessoas horas de joelhos à volta de uma estátua de pedra ou de um templo ou pessoas que dedicam dias e dias e dias a fazerem caminhadas para chegar a um determinado local, algo de resto os muçulmanos também têm, por exemplo, e portanto, isto é algo que nos diz que o sacrifício de Jesus não é o suficiente e eu tenho que acrescentar mais. Não há dúvida nenhuma acerca disto, porque a mesma fonte doutrinária diz que Maria, por exemplo, a mãe, também é co-redentora com o filho, por exemplo. Ou seja, Jesus não é todo o suficiente na sua morte na cruz para nos dar esses méritos para nos tornarmos santos. E Lutero veio desafiar isso. Lutero veio dizer não, a graça, a graça é que nos dá isso. A partir daí, o caminho da santificação, isso já é outra coisa, já temos que elaborar de forma diferente. Mas isto, Francisco... Desculpa lá, só dizer-te aqui, a questão, o que está aí em causa é aquilo que se chama a doutrina dos sacramentos, em que os sacramentos eram rituais, como por exemplo o batismo, era considerado um sacramento, ou a contemplação de relíquias, ou as penitências, como tu falavas há pouco, que ainda hoje se fazem em alguns santuários, sobretudo marianos. O sacramento era um ritual em que tu participavas e ele tinha graça por si próprio. É como se houvesse ali uma, não direi uma magia, mas pronto, agora não conseguem arranjar melhor para uma magia do próprio. E nós temos isso até aos dias de hoje, através do crisma, da comunhão... Exatamente, que são sacramentos, são sacramentos. Exatamente, é a própria pessoa a fazer a sua parte para atribuição de mérito. Exatamente, e é isso que, foi justamente contra isso que o Lutero vai se manifestar. E é quando mas continua, desculpe. Não, 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 foi um ótimo complemento, porque explica muito bem na prática aquilo que eu estava aqui tentando enunciar, não é? E isto provoca, isto provoca uma ruptura completa com aquilo que era a crença popular impingida pela igreja, pela igreja dominante. Não admira, claro, não admira imediatamente a tempestade que desabou para cima, para cima do Lutero. Porque trazer, trazer esta ideia, além das implicações teológicas, retirava poder ao clero. Porquê? Porque a partir deste momento, Francisco, tu não precisas de um padre para obter a salvação. Tu não precisas de um pastor para obter a salvação. Isto aplicando o mesmo conceito aqui ao mundo evangélico. Tu consegues ter acesso direto a Cristo e consegues ter acesso direto a Cristo independentemente dos teus falhanços, independentemente do teu pecado, daquilo que aconteceu para trás e daquilo que tu fazes hoje. Tu consegues ter acesso porque o que ele te deu é o suficiente para cobrir, para limpar aquilo que é a tua vida passada. E a partir daí, tu não precisas pagar uma indulgência. Não precisas pagar uma indulgência nem por ti, nem pelos teus familiares que já morreram e que já não sabem nada e que não tomam decisões e a história dele já terminou, o livro dele já se encerrou e isso perde toda a validade. E sabes que isto depois, este erro, ele vai permitir, vai abrir espaço para a introdução de outros erros. Por exemplo, se você não der a contribuição, se você não pagar para que o seu familiar que já morreu possa ser libertado, ele vai herder por mais dois mil anos nas chamas do inferno. Ou seja, cria-se logo aqui um conjunto de teorias, eu vou-lhe chamar teorias mesmo, não bíblicas, para justificar e fortalecer e fazer prevalecer o erro inicial. Quando, na verdade, o justo viverá pela fé. A fé no sacrifício que Cristo, pela sua graça, nos entrega. Quando Lutero aparece com esta, aparece com esta ideia, das duas uma, Francisco. Ou preferes continuar no erro ou abandonas a Igreja Romana. Não tens alternativa aqui com isto. Agora, nós estamos a falar de Lutero a enfrentar sozinho a maior potência mundial daquele tempo. Estamos a falar de Lutero a enfrentar quem punha e depunha reis. Nós estamos a falar num poder ditatorial, totalitário, opressivo, e nós hoje estamos muito preocupados com as operações do século XXI, não é? É curioso que quem se preocupa muito com as operações do século XXI normalmente vive nos locais em que essas operações menos se manifestam e existe mais liberdade até. Mas naquele tempo não existia isto de liberdade de consciência. Aliás, há um cardeal que disse, e disse com razão do ponto de vista católico, que o principal inimigo de Roma é a liberdade de consciência. Isto não existia. E ao não existir, quem se vai manifestar exercendo a sua liberdade de consciência, repara, até já nem importa aquilo que diz. Só por dizer já está a arranjar ali um problema muito grande. Só que com o acesso e com o ensino a partir da Sagrada Escritura, as pessoas começaram a perceber que Lutero estava a explicar aquilo que diz a Bíblia, não mais, e que o sacrifício de Cristo era o suficiente. Agora repara, Francisco, se o nosso processo da salvação é todo ele descrito nesse cerimonial, nesse ritual do santuário, a seguir ao pátio, nós temos a tenda com os seus dois compartimentos. Se nós tropeçamos logo no pátio, se nós tropeçamos no sacrifício de Jesus, que dizemos que não é suficiente e nós temos que acrescentar, então quando eu chegar lá dentro da tenda, eu já vou, eu já venho mal de trás e ao vir mal de trás, eu chego lá dentro da tenda e ali eu vou novamente desvalorizar o trabalho de Cristo como o meu intercessor e depois como o meu juiz, mas ainda te digo mais, provavelmente, ainda no pátio, então se eu tenho que dar a minha contribuição, provavelmente, se eu contribuir muito e se eu der mais e se me esforçar muito e se fizer muitas penitências, bom, eu se calhar então já sou santo por mim próprio, até já consigo chegar a um ponto que eu vou de alguma forma dispensar aquilo que é o sacrifício de Cristo. Olha, eu não conseguiria explicar de outra forma, diz-me lá a tua opinião, eu não conseguiria explicar de outra forma aquilo que é o maior atentado terrorista contra o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Exatamente. Daí, como tu dizes há pouco, a própria missa é a repetição do sacrifício de Cristo todas todas as vezes que uma missa é celebrada, não é? Isso é um problema, mas hoje em dia temos também outro problema que é a doutrina sobretudo no meio evangélico mais... A graça fácil, não é? A doutrina da hipergraça em que tu não fazes rigorosamente nada e que só, portanto, Deus faz tudo e é só esperar que pronto e que nós podemos vamos continuar a pecar sempre porque Deus compreende as nossas fraquezas e a nossa natureza humana e pronto mas é há aqui vários textos que não colaboram nada com esta visão que é em Romanos 6 15 a 18 Romanos 6 15 a 18 diz assim Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei mas debaixo da graça de modo nenhum portanto, só por aqui o apóstolo Paulo já foi claro não é? Não sabeis vós a quem vos apresentar-vos por servos para lhe obedecer sois servos daquilo a quem obedeceis ou do pecado para a morte ou da obediência para a justiça portanto, ou seja, se nós continuamos em desobediência é porque não usamos todo o poder que a graça nos pode dar que é não só perdoadora mas também transformadora e portanto se nós continuamos em desobediência significa que somos servos daqueles a que obedecemos neste caso a Satanás deixa-me resumir isto talvez perdão pela interrupção usando aqui a ilustração do ritual do santuário nesse caso nós ficamos no pátio e não precisamos da tenda exato ou seja mas nesse caso temos aqui um problema muito grande é que assim sendo não vai haver um único perdido toda a gente é salvo porquê? ou então o sacrifício não foi por todos temos a expiação limitada então aí entra a predestinação o próprio Deus escolhe quem é salvo e escolhe quem é perdido ou seja um erro bíblico vai imediatamente proporcionar outros erros logo a seguir não é? exatamente aqui depois no versículo 17 diz assim mas a graça de Deus que tendo sido mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado obtecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues e libertados do pecado fostes feitos servos da justiça ou seja a libertação do pecado se faz-nos servos da justiça ou seja conduz-nos à obediência depois no capítulo 7 o apóstolo Paulo vai dizer aquela celda frase miserável homem que eu sou quem me liberará do corpo desta morte faço o que não quero o que eu quero não consigo fazer isto é digamos que o início da caminhada cristã de facto é assim como ele diz mas depois no capítulo 8 se alguma dúvida pudesse haver ainda no capítulo 7 o capítulo 8 é muito claro que diz logo no versículo 1 portanto aliás vou ler no 725 o 725 diz dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor assim que eu mesmo com entendimento sirvo à lei de Deus mas com a carne à lei do pecado ou seja eu estou aqui num dilema entre a minha natureza pecaminosa e a minha natureza divina implementada por Cristo no novo nascimento há aqui um conflito mas qual é a solução para o conflito? este conflito não pode ficar assim não é? então a solução está no capítulo 8 e assim portanto agora nenhuma condenação há para a questão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne mas segundo o Espírito ou seja que não se deixam levar pela sua natureza pecaminosa mas que estão permanentemente do lado de Cristo portanto andamos segundo o Espírito porque a lei do Espírito de vida de Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte ou seja as minhas propensões pecaminosas são subjugadas ao poder do Espírito Santo e depois ainda vai mais longe no versículo 3 diz porque o que era impossível à lei visto que estava enferma pela carne ou seja a nossa natureza pecaminosa conduzia-nos à desobediência Deus enviando o seu filho em semelhança de carne do pecado pelo pecado condenou o pecado na carne ou seja Jesus Cristo ao assumir a natureza humana após 4 mil anos de pecado já a humanatriz humana sujeita à hereditariedade não é? vamos pôr as coisas nestes termos ao obtecer porque dependeu único e exclusivamente do Pai e era já a ele nascido do Espírito desde a nascença não é? que é coisa que nós não temos nós precisamos de um novo nascimento que Jesus não precisou para podermos ser semelhantes a ele e podermos ser participantes da natureza divina também como ele era que está isso está lá em 2ª de Pedro no capítulo 1 então diz aqui que porquanto que era impossível à lei visto que estava enferma pela carne Deus enviando o seu filho em semelhança de carne e pecado pelo pecado condenou o pecado na carne ou seja ele obteceu para quê? para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne mas segundo o Espírito ou seja o não andar segundo a carne mas sim segundo o Espírito que é a proposta vai ter como consequência a justiça da lei se cumprir em nós ou seja termos uma obediência com base na regeneração que essa é feita justamente no lugar santo no triângulo da santificação que é alimentarmos da palavra mesa dos pães que é o testemunho o cantelabro que está em frente e a oração a comunhão com Deus que é o altar do incenso que está em frente ou seja esse triângulo da santificação isto para quê? para que o nosso caráter possa ficar semelhante ao de Cristo e aí então entrar no lugar santíssimo para a glorificação do caráter e para a aprovação da nossa vida de acordo com a vontade de Deus expressa na sua lei que é o caráter de Cristo que está na tábua dos dez mandamentos dentro da arca da aliança eu penso que o versículo de Pedro que te referias era 1 Pedro 1.22 onde diz purificando a vossa alma na obediência à verdade não é? não esse também é bom esse também é bom porque eu queria comentar este a seguir mas sim não mas não mas já agora eu vou comentar vou abrir nesse e depois tu avanças para esse está aqui em 1ª 2ª de Pedro capítulo 1 diz assim olha logo no versículo 1 Simão Pedro serve apóstolo Jesus Cristo aos que connosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e salvador Jesus Cristo graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor visto que com o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade ou seja a obediência não é? pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo e vós também pondo nisto mesmo toda a diligência acrescentei à vossa fé a virtude à virtude do conhecimento ao conhecimento à temperança à temperança à paciência à paciência à piedade e à piedade ao amor fraternal e ao amor fraternal o amor e aqui está a falar dos frutos do Espírito que também podemos ler lá em 4.5 porque se em vós houver e abundar estas coisas não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo ou seja é o poder de Deus na nossa vida é o poder de Deus na nossa vida que nos vai permitir ter estes frutos do Espírito e sermos participantes da natureza divina ao sermos semelhantes a Cristo que era 100% divino e 100% humano é esse o convite é essa a proposta do Evangelho que são as boas novas para este tempo o Evangelho eterno que deve ser proponado a todo o mundo nesta geração Muito bem eu mencionei este versículo de purificando a vossa alma na obediência à verdade porque aqui a parte final da lição fala de um outro reformador que foi o Wesley que mencionámos brevemente há pouco porque como tu dizias há pouco que a luz ela vai sendo progressiva vai crescendo mais e mais até ser dia perfeito o Wesley acrescentou aqui um passo de santidade vamos dizer assim enquanto que Lutero essencialmente foi o reformador do pátio eu diria que o Wesley foi o reformador da tenda embora claro que ele não se explicasse nestes termos naturalmente tenda do primeiro compartimento do primeiro compartimento pede desculpa do primeiro compartimento da tenda do chamado lugar santo porque Francisco e tu já disseste muito bem a seguir a seguir a justificação ou seja Deus pagar a nossa culpa e nos tornar limpos inicia-se um processo de santificação não é? e esse processo de santificação tem como a sua componente principal a obediência à verdade a obediência aos mandamentos sabes que é uma ocasião ouvi alguém ouvi algum pastor a dizer e esta ilustração que ele fez serve para muita coisa sabes o que é que nós devemos fazer quando alguém disser que a salvação resume-se ao pátio a salvação resume-se à cruz é uma coisa que eu ouço até alguns adventistas a dizerem a salvação resume-se à cruz na cruz estamos todos salvos e não importa aquilo que vem para a frente houve um pastor que disse quando alguém defender isso nós resolvemos de uma forma muito fácil roubamos a carteira a essa pessoa e quando roubarmos a carteira a essa pessoa e ela nos vier dizer você não devia ter feito isso não desculpe eu estou coberto pela graça de Cristo na cruz e é tudo não preciso de mais nada portanto a partir daí claro é uma ilustração um bocadinho anecdótica não é mas que nos ajuda a perceber bem há um caminho a partir daí há um percurso a partir daí e alguém vai dizer assim então mas se eu já fui justificado há um percurso de que é há um percurso para não me enviar no caminho de regresso no caminho para trás mas no caminho que segue para a frente para me tornar cada vez mais semelhante ao caráter de Cristo que eu posso ainda não ter no momento e não tenho no momento da justificação e Wesley veio falar acerca disto da obediência e é claro que ele não tinha a luz toda também houve outros que se seguiram a ele nesta escada que termina com a igreja adventista já agora fazendo aqui um spoiler Wesley ele veio acrescentar este ponto muito importante da obediência sendo que repara se trata de obediência à verdade obediência à pessoa de Jesus e à sua palavra o que é diferente da obediência ao poder papal que era algo também importante naquele tempo Francisco se quiseres com o último pensamento a última conclusão dos teus comentários a esta semana olha eu vou concluir com Efésios 4 Efésios 4 aqui a partir do versículo 22 ao 24 diz assim 21 se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado como está a verdade em Jesus que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concrepiscências do engano o engano é desconhecimento o desconhecimento leva-nos ao engano e vos renoveis no espírito da vossa mente ou seja precisamos de nossa mente ser completamente renovada e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade ou seja voltamos ao novo nascimento voltamos ao nascimento do espírito não é volta de regressar ao ventre da mãe como podemos conversar com Cristo mas sim nascer do espírito e ser renovado para criado para as boas obras como também diz no outro texto do livro muito bem vamos concluir por agora o comentário à lição desta semana em que falamos história e não só voltamos já na próxima semana com mais um assunto fascinante desta vez sobre algo que está lá no livro de Apocalipse capítulo 11 que muitas vezes é mal interpretado mas tentaremos explicar aqui cabalmente desejamos para todos as bençãos de Deus e até mais que muitas vezes as bençãos de Deus e as bençãos de Deus e as bençãos de Deus e as bençãos de Deus Obrigado.